Fala minha gente, beleza pura? Esse é Planet Coaster, eu sou coqueiro E aí está o nosso Coqueral Park Muito bem, vamos continuar Da onde a gente parou Nice, nós estamos na área Do Velho Oeste Na entrada dela Aqui, ok A gente pode botar essa porta em outro lugar Aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa Pra melhorar isso também Aqui a gente vai ter que construir algumas coisas também Colocar alguma atração Provavelmente aqui nós colocamos já A nossa Montanha-Russa, a gente vai melhorar tudo isso Coloquem por favor sugestões Pro nome da nossa Montanha-Russa Que ainda não tem Agora está bem Está mais fácil de dar um nome pra ela Porque agora ela está bem caracterizada Muito bem Está aí Lucro mensal, nós temos algumas mensagens Vamos dar uma olhada Estamos com lucro mensal absurdo de 6 milhões e 400 Desafio completo Vamos dar uma olhada nisso também Desafio completo As Montanhas-Russas Alcançar um lucro mensal de 1.250 Claro que conseguimos Ok, nós temos que conseguir uma avaliação do cenário E uma Montanha-Russa de 8.0 de empolgação Ok Bom, por enquanto está tranquilo, está nice Eu queria Dedicar O nosso episódio Em fazer alguns reparos Reparos não Algumas melhorias A primeira vai ser aqui nessa estação 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 Está ótimo Tudo bem Muito bem Vamos ver o que a gente pode fazer nessa estação Vamos Primeiro Ver se a gente consegue habilitar o passe Livre, né Habilitar passe prioritário Passe livre Passe prioritário Ok Entrada Aqui Não, aqui Aqui do lado de cá Aqui Saída aqui Não, a gente não vai conseguir fazer aqui Uhum A gente talvez seria melhor se ela ficasse para cá, né Mas não dá No meio da rampa não dá para a gente construir Pode ser que a gente coloque Não Não Tem que ser aqui Ah, está quase Aqui E aqui Se der, né Tomara que dê Tomara que a gente consiga ligar Configuração não serve Não, aqui a gente não vai conseguir fazer não A gente vai ter que mudar a fila toda Para fazer isso a gente vai ter que mudar a fila Tudo bem Vamos fazer, né Vamos mudar a fila toda É Cancela Cancelação Caminho Largura Largura está monstruosa Ajuste de ângulo Tudo bem Vamos ver onde a gente pode já melhorar isso aqui Largura O que está acontecendo? Que loucura é essa? Tá Destruir isso aqui Vamos refazer Bom, está de boa Ajuste de ângulo Ok, perfeito Fila, nice A gente pode colocar tranquilamente assim Né E Agora a gente ajusta o passe De boa Passe prioritário Colocar a entrada Vamos botar ela aqui Puxa, não pode Do lado de cá Não pode De novo, né Aí não dá Aí dificulta para nós Mais uma chance Agora a gente vai fazer Da maneira correta Que é construir Largura não é essa Porque construir sem fazer rampa, né Vamos fazer assim Pode ter ângulo até Agora a gente vem para o solo Sim, agora acho que a gente vai conseguir Com uma certa facilidade Ó, de boa Acho que a gente coloca aqui Não Se a gente não conseguir Eu desisto Tá bom aqui Ah, até aqui Pronto Ó o trenzão Pronto Passe prioritário Devidamente conectado Perfeito Agora a gente vai trabalhar Nessa estação Construir na grade da estação Muito bem Personalizar Aqui é Velho Oeste A gente vai usar O Velho Oeste Material apropriado Para o Velho Oeste Seria Essa aqui Ripa De madeira pintada Vamos chamar a Ripa Ripa está interessante Vamos ver se essa fica legal Tem essa Né Essa fica bem legal A gente pode fazer aqui assim Tem não sai, né Os passageiros estão entrando Ok Acho que ele está muito tempo Nas estações A gente vai ver isso já Aqui ficaria melhor Ficaria melhor É Não tem muito jeito não Tem que mudar a saída depois Não tem A gente acerta depois Com calma Ok Ok, ok Vamos botar as paredes A gente pode fazer mais ou menos assim A nossa estação Por enquanto Por enquanto A gente está Dando uma base Para ela Ok Essa aqui Não pode A gente pode usar Essa será Ou a gente pode usar Essa Na verdade Eu errei ali Para a porta Já vi que eu errei Que tem uma peça melhor Do que a que eu coloquei Nice Está de boa Aqui atrás A gente coloca Bem tranquilo também Está saindo a estação Bem tranquila Bem tranquilona Bem de boa A gente já está ficando craque Cada vez fica mais rápida Essa construção Esse processo Agora vamos fazer Um acabamento legal Para a nossa brincadeira Deixa eu ver aqui Esse é bem legal Para a estação Esse é bem legal Para a estação Mas eu acho que Eu vou botar Mais um telhado Vou subir mais um pouco A nossa construção Porque está muito baixa Acho que eu vou subir Um pouquinho Assim Para tomar um destaque Né Muito bem Puta magra Muito bem Está ficando bonitinho Está ficando bonitinho Está ficando de boa A estação É uma construção Relativamente simples Né Vamos ver Está aparecendo Está aparecendo Está aparecendo Esse simples Errei de novo Deixa eu ver se eu errei mesmo Pera aí Errei nas duas Depois né A gente encaixa aqui De boa Já foi Já está ótimo Agora aqui A gente vem E dá o toque Na estação Muito bem Queria que ele ficasse No meio Mas bom Vamos botar ele aqui Assim Está ótimo Está ótimo Está ótimo E aqui a gente pode dar o toque final Não está centralizado Tinha que ficar mais para o centro Vamos ver Aqui ficaria melhor Ou aqui Tanto faz né Tanto faz Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui Pronto Decoration Portas e janelas Janelas importantíssimo Vamos botar uma janela legal Vamos botar Essa talvez fique boa Não Está muito de casa Olha o trem chegando Vamos ver o telhado né Antes da janela Vamos ver o telhado Vamos ver uma estrutura Interessante Esse telhado vai ser simples Para construir também Bem simples A gente pode fazer Com qual telha A gente vai fazer Com Com estas Não Vamos fazer com madeira Ok A cor de repente Não está excelente Não está excelente Pronto Perfeito Ripa Ripa na chulipa Muito bem E vamos completar Essa situação Com tranquilidade Com muita tranquilidade Aqui Pronto Está aí Está aí Bem tranquilo Ficou bom Ficou bom Ficou mais ou menos Ficou bem mais ou menos Quase perfeito Quase legal Ficou quase legal Luzes Nunca fica legal Mas isso é bom Mas isso é bom Porque a gente A gente busca sempre Aprimorar Decoração Vários Queria um relógio Queria um relógio Luzes Decoração de loja Não O que vai ser A decoração Da nossa estação Aqui não está ruim Não Vamos botar ele De teste Por enquanto é ele E Não Aqui não Aqui não Filho O sino tem que ter O sino tem que ter Vamos botar ele Para cá Aqui assim Muito bem Aqui tem um suporte Também Né Se a gente vai dando Uma vidinha Para a nossa estação Está do outro lado Para cá Está faltando janela Está faltando muita coisa Mas ela está legal Está ficando legalzinho Deixa que é assim Está aí a nossa station Falta janelas Né Tem que escolher Uma janela legal Para essa situação É só a janela Que eu quero Porta não Essas janelas A gente já usou Esse aqui Não está muito ruim Bom Vamos usar Esse aqui Primeiro E a gente Coloca mais Algumas Vou botar para cá Mais uma Aqui assim Aqui a gente Bota uma porta Muito bem Concentrado Aqui a gente Já encheu A gente já encheu O espaço Numa boa Falta botar Uma portinha Aqui assim Para a gente Fazer uma estação Legal Porta Uma porta grande Né Bem grande Uma porta bem grande Essa porta a gente já usou No salão Mas bom Vamos usar ela de novo Porque o velho oeste Combina muito Com essa porta E tal É meio temática Né F Ok Nice F ela vai sempre Para o meio Falta o último Acabamento Aqui embaixo Ripa 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 Tá ótimo O salão foi vermelho O salum A gente constrói Esse aqui Dessa cor E já está de boa De verdinho Né Isso Aqui Não vai dar Aqui tem que ser Uma peça menor E ela Entra nesse acabamento Aqui embaixo Ok Bem de boa Bem tranquilão Eu errei uma peça ali Já vou voltar Para ela Temos que abrir A montanha russa Para atrair mais pessoas Para cá também A gente vai trabalhar Nela também Agora A gente está trabalhando Mais no velho oeste Né Estamos trabalhando No nosso querido Velho oeste É A estação não está 100% Mas Está indo Está indo É Árvores Faroeste Tem muita coisa Legal Para o faroeste Opa Calma Calma filhão Isso Vem para cá Não sei se combina muito Com a situação Isso aqui Mas vamos botar Só para testar Só para testar Essa aqui Também não sei O que mais Isso aqui Ficaria legal Aqui Vamos botar A princípio Aqui Isso aqui De boa É claro Que a gente tem Que colocar Umas malas Que o pessoal Vai viajar Tem carga Na estação Então tem isso Também Tem isso também Vamos colocar aqui Na fila Mas bom Isso aqui Não é nenhuma estação A gente pode valorizar Essa outra aqui Bom Vamos colocar para cá A gente valoriza O nosso parque De qualquer forma A gente está Dando um valor No parque Então isso é Sempre bem vindo Muito bem Mais uns baús Né Aqui a estação Vou botar uns baús Aqui Meio Carretel E nature Quero natureza Também Filtro Tira esse aqui Tema de cenário Tira Região natural Eu quero Deserto Ótimo Botar algumas árvores Para cá Essa árvore É do deserto Né Estou louco Essa árvore É Aqui não Talvez aqui Ok Perfeito Aqui a gente pode Dar um acabamento Também Essa árvore Não sei se ficou legal Bom Está ótimo A estação Por enquanto Está isso Por enquanto A gente já deu Um look nela Já está de boa Objetos cênicos Eu queria faroeste Faroeste Ótimo Tá Deixa eu ver aqui Queria uma coisa Para a entrada Da nossa Montanha-russa Isso aqui pode ficar Na frente da estação Também Para amarrar o cavalo Né Perfeito A gente pode Melhorar o trilho Para cá também Fazer algumas Algumas outras Coisitas Mas Essa Esse aqui Que era o da estação Esse aqui Que é o principal Da estação Bom Vamos botar ele aqui Vamos botar ele aqui Vai ficar de boa também Estação Não pode ter Não pode faltar isso aqui Talvez aqui também Talvez Provisoriamente O que mais Falta Caminho Muito bem Mas eu queria uma Uma estrutura Para a mina Vamos ver se a gente Concentra na mina Agora Queria ver alguma coisa Aqui para a entrada Dela Olha isso aqui Essa janela Talvez fosse Mais indicada Para Mas isso na janela Quadro de cortiça Bom Muito louco Ah tá Entendi Perfeito Perfeito Isso aqui Dá para colocar Aqui também Bom Tá ficando Muito Maluco Vamos ver Queria ver Uma Bom Não é bem aqui É na construção Placa de parede Tudo Muito bem Faroeste Nice Tem várias iluminações Legais Tem umas plaquinhas Legais Também Por enquanto Não é isso Que eu queria Eu queria Uma coberturinha De telhado Só que eu acho Que a gente vai encontrar Não Bom Em todo caso A estação Tá pronta Coloquem aí nos comentários O que vocês acharam Tá faltando coisinha aqui Dá para a gente melhorar Mais ainda Mas bom Tá de boa Tá nice Sempre dá para melhorar Mas Já tá Já tá Uma nice Tá bem legal Pronto Vamos ver se tá aberto Funcionou Deve tá né Só que ele demora muito Esse trem Aberto Ok Nice Perfeito Tá aí minha gente Tá aí Tá ficando bonita A nossa Velho Oeste A uns pouquinhos A gente tá fazendo As estruturas Né Que faltam Queria muito saber As dicas e conselhos De vocês Para a gente continuar A nossa evolução Certo Essa construção Não está combinando Com tudo Mas o resto tá de boa Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui